Bom dia. A aula de hoje ainda tem um pouco do caráter introdutório, mas vou falar um pouco dessas noções de estabilidade e a existência e a unicidade da solução. Isso aqui é o capítulo 3. Depois, acho que na próxima aula que a gente começa a olhar os sistemas lineares, que vai dar a base do resto do problema. Então, começando com a questão da estabilidade, a gente vai ter dois tipos de estabilidade que acabou que nesse slide ficou o contrário. A gente primeiro vai se preocupar com a estabilidade das soluções. Que é basicamente assim, eu tenho um problema físico, um modelo de alguma situação, e aí eu quero saber o que acontece com soluções. Desse modelo, né? Se ela... E aí, eu quero ver, muitas vezes, eu vou olhar a estabilidade de um ponto fixo. Então, eu quero saber, por exemplo, o pêndulo. Eu tenho dois pontos fixos. Esse aqui, pêndulo com atrito, né? Se eu começo com condições próximas aqui de baixo, ele acaba estabilizando aqui. Então, isso aqui seria uma solução estável. Caso contrário, né? Eu tenho um pêndulo apontando para cima. Então, isso aqui é um ponto fixo, porque se eu conseguir equilibrar ele exatamente aqui, ele vai ficar aqui para todo o centro. Mas qualquer pequena perturbação, se o atrito for pequeno, ele vai acabar indo para o outro. Então, inicialmente, a gente vai classificar os sistemas em uma dimensão e duas dimensões em relação à estabilidade desses pontos fixos. E aí, mais para o final do curso, a gente vai ver um tipo ligeiramente diferente de estabilidade, que é esse em que eu estou olhando a estabilidade das equações, tá? Ou seja, o que acontece com as equações à medida que eu vou mudando os parâmetros dela, né? O que vai acontecer com as soluções, né? Se ela vai ter soluções que vão ter tipos diferentes, dependendo do tipo do parâmetro, né? Então, basicamente, a gente vai olhar se as equações, se ela isomórfica, se ela preserva a forma ou não, quando eu vou mudando agora os parâmetros da equação. Então, de novo, né? Voltando ao caso do pêndulo, né? O que acontece se, em vez de eu mudar a condição inicial, eu vou mudando o valor de G? Será que o pêndulo vai se comportar da mesma maneira na Terra, na Lua, ou seja lá onde for, mudando o parâmetro G que entra lá na equação. E aí a gente vai ver que tem equações que elas dependem, né? O tipo de solução que eu vou encontrar vai depender do valor dos parâmetros, que é a mesma condição inicial. Então, isso é a parte mais para o final do curso que a gente vai ver. Então, como eu comentei, né? A gente vai trabalhar, em geral, com sistemas autônomos, né? Em que a gente não tem uma dependência explícita do tempo nessa função, a gente pode dizer, entre aspas, uma velocidade generalizada, né? Porque eu posso olhar a taxa de variação desse ponto aqui no espaço de fase como sendo uma velocidade desse ponto, né? Então, isso aqui vai me dar a velocidade que depende de onde eu estou nesse espaço de fase. Então, tem uma série de definições que a gente vai ficar trabalhando ao longo do curso. Então, a primeira é o ponto de equilíbrio, né? Então, é um vetor x estrela que zera essa função aqui, f de x. E zera no sentido vetorial. Cada uma das componentes tem que ser nula, para que seja o ponto de equilíbrio. E isso, se cada uma das componentes é nula, eu volto aqui nessa equação de símios que está me dizendo que a velocidade desse ponto no espaço de fase é nula, né? Ou seja, o ponto está parado no ponto de equilíbrio. E aí, a gente diz que um ponto que não é um ponto de equilíbrio é um ponto ordinário ou regular. Qualquer ponto que não seja de equilíbrio. Então, como eu falei, né? Se eu começo na condição inicial em cima do ponto de equilíbrio exatamente, aí tanto faz se ele é estável ou não, o sistema vai ficar ali. Porque eu estou pensando matematicamente que eu vou conseguir colocar ele exatamente naquele ponto. E aí, como eu falei, a gente tem essa diferença entre... Se eu começo nesse x0, que era de equilíbrio, só que aí eu crio uma pequena perturbação. Se o sistema voltar ao meu x estrela, a gente diz que ele é assintoticamente estável, né? Porque à medida que o tempo passa, o sistema vai tender a esse ponto de equilíbrio aqui. Então, a gente pode ter dois tipos, né? A gente pode ter um conjunto de trajetórias limitado que tendem a esse ponto. Então, se eu tenho um raio que eu posso definir, aí dentro desse raio todas as trajetórias são atraídas para esse ponto, aí ele vai ser localmente estável. Se não, aí ele vai ser um ponto globalmente estável. Se todas as condições iniciais possíveis levam a ele. Então, independente do que ele for, a gente chama de atrator. Então, a gente viu lá no caso do pêndulo magnético, que a gente tinha aqueles três pontos atratores, né? Mas nenhum deles é globalmente estável, porque eu tenho, a qualquer distância que eu me afasto, eu tinha aquele comportamento em que eu tinha algumas condições infinitamente próximas de outro, tal que uma levava a um ponto e a outra levava a outro ponto. Então, todos eles seriam pontos localmente estáveis. E aí também, a gente dá o nome de bacia ao conjunto de todas as condições iniciais que levam àquele atrator. Então, voltando àquela ideia do pêndulo magnético que eu mostrei, eu tinha aquelas três bacias que eu pintei de cores diferentes, né? Azul, amarelo e vermelho. E naquele caso específico, as bacias eram fractais, né? Porque eu tinha aquela ideia de auto-similaridade se eu desse zoom. Mas, num caso sem causa, as bacias geralmente vão ser bem mais regulares do que aquela lá. Bom, além dos pontos estáveis, que eu comentei, dos pontos instáveis que eu já tinha falado, a gente tem esses neutralmente estáveis, que aí pode ser o caso lá do oscilador harmônico, que é o sistema massa-mola sem atrito. Porque se eu deixo a mola com o comprimento original dela e solto o sistema ali, ele vai ficar ali para sempre. Agora, uma vez que eu perturbo, por ter conservação de energia, eu vou ficar oscilando ao redor daquele ponto e nunca mais vou voltar para ele. Então, acontece que eu, começando dentro de uma região próxima lá do ponto de equilíbrio, eu permaneço dentro de outra região, possivelmente, também sentada, mas eu não tendo aí a medida que o tempo passa lá para o X de equilíbrio. Então, isso aqui é característico mais desses sistemas conservativos. E aí, por último, se eu não sou nem neutralmente estável e nem assintoticamente estável, aí não sobra muita coisa não ser instável. Quer dizer, se eu começar próximo ao ponto, eu vou acabar me afastando. Aí o meu sistema pode convergir para um outro ponto de equilíbrio que seja estável, ou ele pode divergir, eventualmente. Então, para definir essa questão de distância ali no espaço de fases, a gente sempre vai ter que usar uma métrica, e aí, geralmente, a gente usa a métrica mais simples, que é supondo que o espaço é plano e tudo. Então, a métrica euclidiana, a distância entre dois vetores ali no espaço de fase, é simplesmente a soma dos quadrados da diferença de cada uma das componentes, e aí eu tiro a raiz quadrada da soma dos quadrados. Então, eu posso ter esses dois casos aqui, de se eu pensar em sistemas lineares autônomos, que é o que a gente vai começar estudando. A gente começa a olhar os sistemas lineares, porque tem muitos sistemas não lineares que eu consigo expandir eles ao redor do ponto de equilíbrio e fazer uma aproximação linear que vai funcionar bem, em muitos casos. Então, a gente sabe que tem essas duas possibilidades. Então, eu vou só mostrar o caso. Então, o sistema linear, por exemplo, autônomo, eu quero saber quais são as possibilidades do ponto de equilíbrio. Então, em geral, eu vou ter algo desse tipo assim, Cx mais dy igual a zero. Isso aqui vai ter uma solução são em geral. Na maior parte dos casos, eu acabo tendo uma solução quando eu resolvo esse problema aqui. Só que não é sempre, né? Se eu tiver uma combinação linear das equações, então, no caso de um sistema em duas dimensões, se é a segunda equação for simplesmente a primeira equação multiplicada por uma constante, aí eu teria infinitas soluções. Então, no caso, por exemplo, se eu tivesse Ax mais By igual a zero. Aqui, opa, aqui era By. E 2Ax mais 2By igual a zero. Então, aqui eu teria a se imaginar que By é menos Ax, y igual a menos A sobre Bx. Então, para qualquer para qualquer x, é possível entrar y é que garanta solução. Então, para sistemas autônomos, a gente basicamente tem esses dois casos, ou caso geral, se eu não acertar exatamente os coeficientes aqui do primeiro caso, tais que essa equação dê uma combinação linear dessa, eu teria uma solução. Se eu tenho um exemplo em que eu tenho uma combinação linear, ou seja, simplesmente a de cima multiplicada por uma constante, aí eu tenho aqui uma reta de soluções. Então, o que eu ia olhar é o pêndulo físico, resolveu o problema 2 da aula anterior, que eu falo para ver se é conservativo ou não. Então, basicamente, eu tenho a equação que é o que? E d2 teta dt2 é igual ao torque resultante. o que a gente faz? A gente define que a variação do ângulo em função do tempo é uma nova variável, e aí a minha equação fica sendo d ômega dt t é menos 1 sobre i, que no caso angular, o momento de inércia funciona como a minha massa, vezes o torque resultante. E aí, depende do formato aqui do meu pêndulo, então eu vou simplesmente substituir isso aqui por uma constante, onde eu vou colocar o comprimento da barra, ou se isso aqui não for exatamente uma barra, tem um momento de inércia diferente, aí eu vou colocar na constante aqui a gravidade do comprimento, tá? Então, minha equação vai ficar com uma forma desse tipo aqui, dt1 e dt vai ser menos a vezes o seno do ângulo, se eu pensar no caso sem aproximação linear, e aí, bom, quem que é o ponto de equilíbrio nesse caso, né? Bom, aqui é trivial, né? O ponto de equilíbrio é o que? O ômega estrela igual a zero, e aí eu tenho que ter o meu teta estrela igual a zero, né? Porque aí o seno de zero é zero, só que eu posso ter o tempo outro, então, vou chamar isso aqui de 1 e isso aqui 2 igual a pi. Se eu tiver 180 graus, eu também tenho o ponto. Então, o que acontece aqui, né? Eu tenho o ponto meu ômega estrela igual a zero, ou seja, velocidade angular zero e teta 1 igual a zero, esse aqui vai me dar um ponto neutramente estável. Aqui é o caso com o pêndulo apontando para baixo, não está ali. O outro, que aí é o teta, ômega asterisco igual a zero e teta 2 estrela igual a pi, isso aqui vai ser um ponto instável, né? Se eu começo com uma pequena perturbação ao redor do ponto que o pêndulo está apontando para cima, o torque vai fazer ele cair. E aí ele vai... Opa, desculpa! Esse caso é um pouco engraçado, né? Porque eu me afasto dele o máximo que eu posso, só que se não tem atrito ele vai acabar se aproximando de novo pelo outro lado, só que aí ele vai estar longe do longe, vai estar a uma distância que ele vai acabar se afastando. Então, o caso peculiar é que ele não é bem esse... Essa é uma interrogação, é uma boa pergunta, não sei se poderia considerar que ele é neutralmente estável, porque apesar de eu me afastar eu acabo me aproximando e eu nunca me afasto para sempre de lá, né? Vou deixar uma interrogação aqui, não sei se por caso sem atrito ele poderia ser considerado. Eu esqueci de escrever aqui que seria sem atrito aqui embaixo, né? Bom, com atrito aí a coisa é bem mais simples, né? Eu teria que o d ômega dt, opa, desculpa, d teta dt continua sendo velocidade angular, o d ômega dt vai ser o mesmo a seno, só que agora eu vou ter uma algum coeficiente de atrito aqui que vai contra vai no sentido oposto da minha velocidade angular, tá? Então, agora assim, né? Eu vou ter as mesmas condições, né? Ômega estrela igual a zero, teta 1 estrela igual a zero. Isso aqui vai ser assintoticamente estável, né? E agora com certeza o teta 2 igual a pia vai ser instável quando eu tenho atrito. E aí eu posso só fazer o cálculo do divergente aqui, né? Então, o divergente do f nesse caso seria o que? d d teta f teta mais d d ômega f ômega isso aqui vai me dar então a derivada de teta da f que aparece aqui na primeira equação isso aqui eu estou chamando de f teta e isso aqui eu estou chamando de f ômega então eu vou derivar o ômega em relação a teta e eu vou derivar em relação ao ômega essa outra expressão menos mi ômega então isso aqui simplesmente dá zero esse primeiro termo dá zero, né? porque apesar de eu conseguir possivelmente escrever o ômega em função da posição na verdade a gente disse que o ômega é simplesmente função do tempo e que o teta também é só função do tempo então a derivada de ômega em relação a teta dá zero a derivada de teta em relação a ômega dá zero então sobra apenas a derivada de menos mi ômega em relação a ômega então o divergente vai dar menos mi aí a gente supõe que o mi é positivo, né? que quando a gente escreve um coeficiente de atrito geralmente a gente dá um valor positivo pra ele e o fato disso aqui ser uma força dissipativa vem do fato desse sinal ser contrário ao sentido da velocidade angular então isso aqui, né? com atrito obviamente, né? é dissipativo ok? claro então como eu comentei a maior parte do curso a gente vai falar desses sistemas autônomos mas é possível também definir algum tipo de estabilidade para sistemas não autônomos então agora voltando ao caso geral em que a gente tem uma função f que depende tanto da variável independente que é o tempo quanto da variável dependente que é esse vetor x aqui então a gente diz que ele vai ter estabilidade limitada né? se a função é limitada ou seja se existe alguma constante e o e a norma né? a distância o tamanho do vetor a função do tempo ele não cresce mais do que essa constante e de novo só vai ter ponto de equilíbrio se existe um valor x estrela que consegue anular ele para todo o tempo né? porque diferente quando eu olho essa função sendo uma função apenas do x significa que naquele ponto a função é nula agora se ela depende do tempo eu teria que ter algum ponto que consegue anular para todos os tempos para ter ponto de equilíbrio que vai ser acho que não muito trivial de se encontrar bom a gente tem alguns tipos de sistema em que eu poderia ter essa equação de cima né? a f de x e t depender dessa maneira bem específica do x e t de maneira que eu consiga separar a contribuição da variável dependente e do tempo dessa maneira então um exemplo disso aqui é um pêndulo com um torque externo então acho que teve aluno que fez métodos computacionais comigo que aí a gente viu justamente o pêndulo físico com uma força externa um torque externo atuando então eu teria isso aqui um sistema desse tipo aqui então se eu eu tenho um ponto de equilíbrio né? pra essa função dado por x estrela no quando isso aqui é dado por zero né? a gente tem essa definição de estabilidade vivo né? que é bounded input bounded output ou seja se uma entrada é limitada eu tenho uma resposta também limitada na saída ali então então isso seria pra falar um pouquinho né? de estabilidade em sistemas não autônomos que não vai ser o foco do curso bom uma outra coisa que a gente normalmente não se preocupa muito quando a gente trabalha com problemas na física é a questão de existência e unicidade das das soluções porque normalmente né? a maior parte dos modelos dentro de sistemas físicos ele já automaticamente satisfaz essas condições apesar de que às vezes até um modelo que não apresenta unicidade ele também pode representar um sistema físico tá? então um exemplo disso é um balde esvaziando tá? então se eu te te digo que eu tinha um balde com o buraco que tava esvaziando e o balde já tá vazio e a água já se espalhou pelo chão pergunto pra você quando é que o balde acabou de esvaziar? se eu não te dou informação a mais né? você não tem como me dizer quando que ele é você sabe que em algum momento do passado ele acabou mas ele pode terminar de esvaziar a um minuto ou a dez minutos que você não vai conseguir saber a diferença então esse é um sistema que ele é mal definido né? se eu não te dou a informação a mais porque senão simplesmente não tem como descobrir o que aconteceu tá? então é uma condição né? eu não vou entrar na prova disso aqui isso aqui em nível de equações diferenciais tem mas dado um sistema vetorial dessa maneira de equações de primeira ordem pra eu garantir que exista uma solução única né? essas funções fj que compõem esse vetor f tanto elas quanto as derivadas tem que ser contínuas então se isso for verdade eu garanto que a solução é única e aí um contra-exemplo interessante né? que se a gente não tomar cuidado a gente pode se enganar e achar que tem solução né? eu poderia simplesmente começar a tentar resolver o problema né? então o que que eu faço? eu vou dividir os dois lados por por x a a quatro quintos e aí o que eu tenho que fazer? eu vou colocar x linha a menos quatro quintos dx é igual a três integral de dt linha e aí pra resolver o problema né? eu tenho que integrar o x do x zero até a posição x que eu quero e o tempo do t zero até um t qualquer isso aqui é um dt linha então a integral simplesmente tem que somar um aqui né? então vai dar x linha a um quinto é que eu somei um aqui em quatro quintos e aí falta um fator menor de cinco aqui né? isso aqui calculado de x zero até x isso aqui é igual a três t menos t zero e aí a gente pode é simplesmente substituir né? que o fato do do então vai dar x na um quinto cinco bom fazer menos x de zero um quinto só que isso aqui dá zero pela condição inicial isso aqui é igual a três t menos t zero t zero é zero mas tanto faz vou deixar assim mesmo então eu tenho que x na um quinto ele é três quintos de t menos t zero e aí eu tenho que o meu x de t ele é 3 quintos de t menos t zero o 10 elevado a 5 então isso aqui seria uma possível solução né? se a gente não tomar cuidado pra ver se de fato isso aqui dá uma única solução então o que que acontece se eu olhar o meu sistema original ele é 3x na 4 quintos então a minha eu tenho o que? a f de x é 3x na 4 quintos isso aqui continua ok então a primeira condição ela satisfaz a segunda eu tenho que olhar as derivadas da f no caso eu só tenho uma f que é dimensional então se eu derivar isso aqui vai dar 3x 4 quinto x na menos um quinto então isso aqui vai dar o que? 12 sobre 5 1 sobre raiz quinta de x agora eu tenho que tomar cuidado o limite dessa derivada então dessa função quando x vai para 0 pelo lado positivo é igual ao limite de 12 quintos raiz quinta de x quando x vai para 0 positivo isso aqui vai para infinito então aqui não é contínuo em 0 então f de x não satisfaz as condições ter unicidade tá então basicamente essa f apesar de eu ter resolvido o problema aqui sem olhar isso aqui é uma solução só que pelo fato da f não satisfazer essas duas condições aqui essa aqui não deve ser a solução única e de fato a gente consegue mostrar outras possíveis soluções por exemplo x de t identicamente 0 é solução também lembrando que o meu x de 0 é 0 isso que foi dado do problema se eu começo no ponto 0 e a minha função é dada por 3 vezes x a 4 isso aqui é 0 sempre então tem uma solução que não está na forma daqui de cima só que a coisa é pior ainda eu quero que a função seja 0 e aí ela vai depois crescer com esse 4 quintos aqui então basicamente o que pode acontecer eu tenho então isso aqui seria tempo opa tempo isso aqui seria o x de t então eu posso ter uma solução que é o x0 então x1 de t igual a 0 é a solução eu posso ter a minha outra solução lá que eu escrevia que seria a minha x2 de t ele é o meu era quanto que era era 3 quintos 3 quintos 3 quintos de t na 5 aqui eu estou escrevendo que o t 0 é 0 então isso também é a solução e eu posso ainda ter casos intermediários aqui em que eu posso ter uma solução que ela ela começa assim e aí de repente ela cai até um t t1 aqui então x3 de t igual a 3 quintos de t na 5 se t é menor do que t1 e 0 se t é maior ou igual a t1 por exemplo isso aqui também é a solução e o t1 ele pode ser absolutamente qualquer valor então com isso a gente mostra que não existe uma solução única então se eu penso num problema matematicamente ou eventualmente alguns físicos esse aqui seria um caso o caso que eu comentei do balde é semelhante a esse aqui ele não não tem solução única mas a maior parte dos problemas a gente vai acabar trabalhando eu vou satisfazer essas condições mas é sempre ter bom ter em mente que existem essas condições aqui para analisar se tem unicidade ou não então bom a gente tem consequências interessantes de existir unicidade que é o fato de que a partir do momento que essa f satisfaz as condições de existência de unicidade a partir do momento que eu tenho para qualquer tempo que eu quiser pode ser um tempo zero pode ser qualquer que as duas soluções são iguais duas condições iniciais são iguais a gente pode pensar assim então isso aqui significa que elas vão ter que ser iguais para todo o tempo tanto para o futuro quanto para o passado e esse fato da existência da unicidade é muito poderoso por conta disso porque a partir do momento que eu não posso ter nenhum ponto de duas soluções coincidindo se eles coincidem em um ponto eles são a mesma solução eles vão coincidir para todo o tempo isso me facilita muito a análise qualitativa do problema então por exemplo eu te dou um sistema bem complicado isso aqui muito provavelmente não tem solução analítica mas eu consigo analisar algumas coisas só olhando a equação eu vejo que por esse fator aqui o x igual a 1 é claramente uma solução porque se eu se eu tiver x igual a 1 no tempo inicial isso aqui vai dar 0 e aí consequentemente eu vou ficar parado no x igual a 1 tá bom o x igual a 1 ser uma solução significa que nenhuma solução outra pode cruzar esse ponto x igual a 1 então qualquer condição inicial que comece abaixo de 1 me garante que eu não vou ultrapassar 1 nunca e o mesmo para cima uma condição inicial que comece acima de 1 ela nunca vai poder ultrapassar 1 e ficar aí pode até ser que 1 seja um ponto atratório e aí condições iniciais acima de 1 levem a 1 a passar do tempo mas eu nunca vou ter cruzamento então obviamente aqui a gente consegue ver claramente que se eu derivar qualquer uma dessas funções isso aqui vai ser contínuo isso aqui é o produto de dois termos contínuos e contínuo esse caso aqui é um pouco mais fácil de analisar porque aqui a equação a gente não consegue nem resolver analiticamente aqui o erro mas aqui a gente consegue ver todas as possíveis soluções para pontos de equilíbrio então de novo eu vejo que eu tenho esses dois pontos de equilíbrio 1 e menos 3 e aí o que acontece pelo mesmo fato de eu não poder cruzar as soluções qualquer solução que começa com x0 nessa região ela tem que ser limitada ela vai permanecer ali então a gente consegue fazer umas análises bem simples do que tem que acontecer com a solução com qualquer solução sem saber a cara exata dela então eu vou mostrar para vocês agora como a gente pode fazer um retrato de fases no caso umidimensional é bem simples no caso umidimensional um pouco mais complicado mas também não muito terrível então eu quero saber o que acontece se eu começar na condição inicial igual a menos 2 ou então menos 4 então menos 2 por exemplo eu sei que ele vai ficar limitado mas ele vai ficar limitado ele vai oscilar ele vai convergir para o ponto 1 vai convergir para o ponto menos 3 o que vai acontecer com isso? sem resolver o problema o que a gente pode fazer? a gente vai fazer o seguinte eu vou desenhar uma uma reta para representar esses meus pontos aqui então eu vi que tinha um menos 3 tinha o menos 3 e tinha o ponto 1 que são as soluções e aí lembrem isso aqui então é o meu x lembrem que dx dt dx dt é x menos 1 x mais 3 que é o que a gente chama de f de x então uma maneira bem simples que a gente pode analisar em uma dimensão é ver o que que acontece com essa função no ponto intermediário ali x igual a menos 2 por exemplo eu quero olhar o que que acontece com o sinal da f nesse ponto porque lembra que quando eu olho a equação que me diz que a taxa de variação do x em relação ao tempo é o f isso aqui é uma velocidade nessa linha então se eu souber o sinal da f eu consigo descobrir se ela tem que crescer ou decrescer então é trivial eu vou olhar aqui f de menos 2 simplesmente o que menos 2 menos 1 menos 2 mais 3 que vai ser o que menos 3 que multiplica 1 isso aqui é menor do que 0 e aí bom poderia fazer análise completa gráfica desenhar essa f como uma parábola mas só olhando isso aqui eu sei que se eu começar aqui no ponto menos 2 a minha f ela tem que apontar para cá porque a f é negativa então eu sei só disso aqui que se eu começar em menos 2 eu vou tender ao ponto 3 o que acontece agora no ponto 4 f de menos 4 então a minha f de menos 4 é menos 4 menos 1 menos 4 mais 3 que vai dar menos 5 que multiplica menos 1 isso aqui é maior do que 0 então eu vejo que aqui a f vai crescer óbvio que não tem nenhum outro ponto fixo para a f mudar de comportamento nessas regiões então o que a gente acaba vendo aqui os pontos fixos da função ele acaba definindo muito claramente o que vai acontecer no comportamento então aqui por exemplo eu vejo que a gente colore esse ponto 3 com uma bolinha fechada para dizer que ele é um ponto estável porque se eu começar em qualquer lugar aqui de menos 3 a 1 ou menor do que menos 3 eu acabo tendendo para lá se eu fizer o caso aqui de f de 2 por exemplo que eu teria que olhar para que lado que eu estou indo quando eu estou aqui à direita então f de 2 seria 2 menos 1 e 2 mais 3 então vai dar 1 que multiplica 5 que é maior do que 0 então a gente vê que o caso do ponto 1 é instável então com isso sem resolver o problema eu posso fazer um gráfico aqui a minha ideia agora é tentar representar no tempo o que acontece com essas possíveis soluções então aqui eu vou sem resolver o problema eu quero ver como é que o x se comporta com o tempo então na verdade esse eixo aqui x ele vai ser rodado para ficar aqui então o que eu tinha visto eu tinha um ponto que fica em menos 3 que é estável e eu tenho um ponto aqui em 1 esse aqui seria o meu 0 que é instável então eu vou colocar um tracejado aqui para indicar as possíveis soluções e aí o que que eu via se eu começar abaixo de 3 a tendência é que uma condição inicial aqui ela tenda 3 então independente de onde eu comece eu tenho soluções que tendem a 3 por outro lado se começar aqui entre 0 e menos 3 a gente viu que o 1 ele é instável então as condições aqui elas vão ter que de alguma maneira fazer algo assim e tender ao 3 também posso ter coisas que vão assim não importa quão próximo eu comece de 1 se eu fizesse a conta ou se eu fizesse a coisa mais correta e geral desenhar a parábola e ver onde é que o sinal é positivo onde é que é negativo eu veria isso então o que a gente vê é que eu tenho soluções desse tipo no tempo então é interessante que a gente em nenhum momento resolver a equação e mesmo assim eu consigo dizer bastante a respeito da condição assintótica do problema então o máximo que pode acontecer no caso unidimensional é um problema como esse que fica difícil eu dizer as soluções mas muitas vezes a gente também pode tentar fazer um gráfico das duas funções e ver se tem uma solução ou se tem muitas então mesmo no caso que eu não tenha solução analítica muitas vezes eu ainda consigo fazer uma análise desse tipo aqui e bom por último eu acho a gente fala um pouquinho do caso bidimensional que aí grande parte do curso a gente vai falar desse caso uma coisa interessante é que a gente pode usar a regra da cadeia então basicamente essa equação aqui o que eu faço eu digo que o meu D2 é X DX1 ele é na verdade o que? é derivada do X2 isso que é regra da cadeia é derivada do do X2 em relação ao tempo vezes a derivada do tempo em relação a X1 e aí eu sei que a derivada da função inversa é o inverso da derivada da função então basicamente o que a gente está fazendo ao escrever aquela equação aí de baixo daqui pra cá é derivada da função inversa é o inverso da derivada é o inverso e aí com isso a gente chega na expressão que está ali da F2 dividido por F1 então aqui eu tenho esse sistema bidimensional tem duas componentes e aí a gente pode escrever tirar a dependência assim obviamente tanto o X1 quanto o X2 são funções do tempo mas eu consigo escrever a princípio o X2 mesmo que seja implicitamente como função de X1 e aí eu tenho essa expressão que agora independe do tempo e aí com isso a gente consegue fazer um retrato do espaço de fase bidimensional da mesma maneira que eu fiz no caso unidimensional no caso unidimensional é trivial porque o espaço de fase é só uma reta então eu caio no caso assim já no caso com duas dimensões eu estou num plano mas eu também consigo fazer análise um pouco mais complicada para analisar o que acontece com as soluções do problema então o que tem de diferença aqui me dá a inclinação da variável X2 em função da variável X1 no espaço de fase isso é completamente definido pelas duas f que aparecem aqui então o que acontece eu tenho um valor único para qualquer ponto exceto no ponto de equilíbrio isso vai valer para qualquer outra dimensão o que acontece ponto de equilíbrio quando ele é um ponto de equilíbrio atrator as trajetórias elas conseguem todas ir em pará no ponto de equilíbrio então no ponto de equilíbrio eu posso ter trajetórias que chegam de qualquer direção no espaço de fase só que isso não valida a questão de unicidade porque geralmente os pontos de equilíbrio eles são atingidos à medida que o tempo vai para o infinito então não é que eu tenha um verdadeiro cruzamento da trajetória e aí então essa minha função H que é esse coeficiente ela me dá inclinação da reta tangente à trajetória no espaço de fase ou seja nesse espaço da variável x2 e x1 mesmo sem resolver esse problema aqui pode ser muito complicado eu consigo fazer um campo de velocidade colocar pequenos vetores indicando a direção das trajetórias em cada ponto do espaço e com isso eu consigo até a mão esboçar o sistema só analisando o que acontece em cada região isso a gente vai fazer bastante pela frente então é muito parecido com esse caso aqui eu só olhei as derivadas em pontos diferentes ou seja eu olhei para que lado que o vetorzinho estava apontando em cada região aqui da reta aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa no plano ah não sim acho que tinha isso aqui que eu falei por último então a grande parte a gente vai começar na próxima aula a olhar casos unidimensionais e bidimensionais lineares que aí eu tenho uma solução exata que isso aí vai ser a base para a gente tratar os sistemas não lineares então por último retornando agora ao caso não autônomo a gente pode ter uma condição particular dessas f's que é quando a componente x e a componente t elas aparecem como um produto das duas funções então uma subfamília para uma f de x e t geral se eu escrevo se é possível escrever a f dessa maneira o que eu posso fazer eu posso dividir todos os lados da equação por g e de x para deixar a variável x de um lado a variável t do outro para poder integrar então o que que acontece se o h é uma constante igual a 1 fixo eu não tenho dependência do tempo e aí o que que acontece eu vou ter uma integral aqui no tempo e aí aquilo que eu tinha comentado uma ou duas aulas atrás essa segunda integral aqui no tempo vai dar simplesmente t menos t zero ou seja toda vez que eu tenho uma equação autônoma ou seja que ela não dependa do tempo a minha solução ela não depende de quem é o t zero e sim da diferença decorrida entre o tempo inicial e o tempo atual que eu estou lendo a solução então aqui é a prova de uma coisa que eu só tinha comentado antes no caso não autônomo o que que acontece eu não vou ter mais uma solução simples para esse lado da equação porque o h vai ser uma outra coisa dependente do tempo e aí com isso é desse lado direito que não vai aparecer só t menos t zero pode aparecer uma função não linear aqui que depende do t zero e aí eu tenho uma dependência das duas coisas e aí como eu falei mesmo essas equações que a gente consegue integrar diretamente pode ser que eu não consiga resolver uma ou duas dessas integrais que aparecem aqui então eu tenho um caso integrável se eu consigo resolver essas duas equações analiticamente para isolar o x em função do tempo então nem a equação de primeira ordem eu posso ter a solução em forma fechada com funções às quais a gente dá nome então eu acho que o que eu tinha para falar hoje era isso eu estou parando por aqui questão da aula eu recomendo alguns exercícios para vocês desferrujarem um pouco do capítulo 3 em especial esse aqui dado atual momento de epidemia ele fala do do problema da vacinação da varíola proposto por Bernoulli acho que em 1700 alguma coisa e aí eu coloquei no mudo também o artigo tem um artigo que analisa um pouco mais a fundo do problema lá do livro interessante e aí depois eu vou ver se eu consigo pegar um modelo CIR ou uma coisa assim para a gente brincar com ele também então eu acho que vocês podem usar um pouco desse tempo no final da aula para dar uma olhadinha nesses exercícios e aí a gente volta na próxima tchau